Saiu errado! Saiu errado! Olha o passe no Roger Guedes! Vai fazer Roger Guedes! Que golaço, mano! Monstruoso Roger Guedes! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, Guedes Guedes do nosso YouTube, quem fala bem? Estamos aqui em mais um vídeo de Prae Evolution Soccer 2000. Ei, 19, Guedes, vamos lá com a nossa série aqui de Master League com o time do Flamengo, mano. É, mais um episódio aqui emocionante pra gente. Ó, primeira coisa que você faz, se você não tá inscrito no canal e tá chegando agora, é só clicar aí no botãozinho vermelho aí embaixo, ó. Inscrever-se, não esqueça de se inscrever, não esqueça também de me seguir lá na Mixer. Hoje, 8 horas da noite, tem live, a gente vai jogar algumas coisas, trocar ideia. Eu vou testar o PES 2020 essa semana, então eu vou falar pra vocês como é que vai ser isso e como é que aconteceu isso. É só seguir aí. Na Mixer também tem o meu Instagram, fica à vontade pra seguir nas redes sociais. E, ó, se vocês estão curtindo esses dois vídeos por dia, com facecam e tudo mais, e quer que a gente continue, valoriza deixando o seu like, mano. Eu pedi 5 mil likes na série de Rumo Estrelato de manhã, com quarteto, se você não assistiu, assiste lá. Nessa série aqui de Master League, dá pra gente manter aí pelo menos uns 4 mil likes aí. Se vocês deixarem esse like, eu vou entender que vocês querem dois vídeos por dia, tanto de Rumo Estrelato quanto de Master League. Então, é só deixar o like que, se bater essas metinhas aí, a gente continua essa semana também com dois vídeos por dia. Não sei se vocês estão de férias, coloca aí nos comentários. Se vocês estão de férias, se dá pra assistir tranquilamente dois vídeos por dia. E é isso aí, mano. Vamos que vamos pro episódio de hoje. Tem jogos bacanas pra gente fazer, tem contratações. Vocês querem que eu traga o Everton Cebolinha, ó. Vamos atrás dele, então. Vamos ver se a gente vai conseguir, né. É difícil, é bem difícil. Porque o Everton é um jogador caro, mas é possível, né. Vamos que vamos, então. Bom, eu tô devendo pra vocês aqui, mostrar o setup aqui, né, o estúdio, né. Assim que terminar, eu acho que esse final do mês eu tô só aguardando umas paradinhas aqui pra terminar. Mas se você não viu ainda, eu vou postar uma foto de como que tá lá no Instagram o meu setup. Então é só seguir no Instagram que eu vou te mostrar as fotos aqui, como é que tá. E vai rolar uns stories também de quando eu for testar o PES 2020. Então fique esperto lá no Insta, vai rolar sorteio. Vou sortear aí pelo menos uns dois, três PES 2020 pra galera que segue lá. Bom, vamos lá, então. Chegou o momento de trazer o Everton. Gente, eu coloquei aqui, ó, 100% dá 126 milhões. Parece que vai ser até fácil trazer ele pelo dinheiro que a gente tem. É só abaixar a taxa de rescisão dele aqui, ó, que tá tudo certo. E a gente consegue trazer ele aqui por pelo menos, ó, ó, 5 anos, cara. 5 anos de Everton aqui. Então não vai ser muito difícil trazer ele, hein. Vou mandar essa proposta aqui pelo Everton Cebolinha, então. Vocês estão pedindo há muito tempo, né, o Everton aqui. A gente jogou aquela série até agora inteira. Então é o seguinte, só que se o Everton chegar, a gente vai ter que vender alguém. Porque aí vai ficar muito complicado ter Bruno Henrique, ter Vitinho e ter Everton. Então eu vou colocar o Vitinho pra vender. Vamos colocar ele na janela de transferência. Se alguém fizer alguma proposta por ele, a gente vende, tá? O Lucas Silva tem uma proposta de transferência. Eu acho que eu vou vender porque já estamos bem aqui com o Bill e com o Everton Ribeiro. A gente libera dinheiro também. O Bill é mais novo, tem um overall maior. O Everton Ribeiro não tá jogando de ponta, né. O Everton Ribeiro tá jogando de meia, então fica só o Roger Guedes e o Bill. Se precisar, o Everton também joga de ponta. Então eu vou vender o Lucas e vamos vender o Vitinho e trazer o Everton, certo? Aí vai ser bacana. Aqui no meio tá de boa, os outros jogadores estão emprestados. Tem um Lincoln Gabriel na frente. O Victor Gabriel tá emprestado. E no mais eu acho que é isso, né. Ah, o Thuler tá aqui também. Recebeu uma oferta de empréstimo. Vamos analisar isso aqui depois, hein. Porque tem o Matheus Dantas, tá emprestado. Tem o Léo Duarte, Dedé e Rodrigo Cárcel para trazer outro zagueiro. Qual zagueiro que a gente traz para colocar aqui no Flamengo também, para se juntar com esses daqui? Bom, nessa temporada, a gente venceu 35 jogos, empatou 16 e perdeu 6. Não foi muitos jogos que a gente perdeu, mas esses 6 jogos, 2 jogos foram cruciais. Que foram a semifinal da Libertadores e a semifinal da Copa do Brasil. A gente perdeu as duas vezes na semifinal e só vencemos ali aquele desafio da Seleção do Mundo, que eu nem joguei aqui. E também vencemos o Campeonato Brasileiro. Então, a gente ficou devendo, porque dos 3 títulos aí, 3, 4 títulos, a gente perdeu 2, que são 2 importantes. Então, a gente até agora não conquistou a Copa do Brasil. O objetivo principal dessa temporada é conquistar o título inédito, que é a Copa do Brasil. E a gente vai tentar conquistar no limite. E se vier os outros títulos, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que é importante para chegar no Mundial, obviamente, a gente vai tentar. Mas o título que eu mais quero aqui nessa temporada é a Copa do Brasil. Porque foram duas temporadas que a gente perdeu e não conseguiu ganhar esse título. Uma coisa boa que tem acontecido é que o Gabriel ainda está evoluindo. Ele já está com 85 e o Arrascaeta subiu para 86. Bom, o Everton aceitou, então. O Everton, o Cebolinha, aceitou. Só não sei onde ele vai jogar. Eu acho o Bruno Henrique excelentíssimo ali na ponta. O Everton assinou o contrato, aceitou ali 5 anos, saindo do Grêmio para o Flamengo. Ele tem 23, 24 anos. Então, é interessante trazer ele. Vocês pediram muito para essa temporada, né? O Everton. Então, vamos trazer o Everton. Então, vamos ver se ele vai ajudar o time do Flamengo a conquistar os títulos que a gente não conquistou. Vou repetir as conquistas aí, né? Só tem que ver onde ele vai jogar. Eu estou pulando aqui o torneio de pré-temporada que eu não vou jogar. Então, provavelmente o Flamengo vai ser campeão. Vencer os três jogos aí, ó. Nove pontos. A gente vai focar, então, já na Copa do Brasil. Bom, como eu falei para vocês, a gente trouxe o Everton. A gente vai ter que vender alguém. E esse alguém seria o Vitinho, porque não ia fazer sentido ficar com o Bruno Henrique, Everton e o Vitinho para jogar ali na frente. Então, eu vou vender o Vitinho por 83 milhões. Ele vai lá para o Bolonha, certo? Então, trouxemos o Everton. Acho que é justo aí. A gente vende o Vitinho. Libera 21 milhões de salário. O Everton. Cinco anos de contrato com 11 milhões e metade aí. Quase metade do salário do Vitinho. Com o maior overall, mais novo. Não tem o que falar, né? Bom, outro jogador que caiu bastante, né? Pela idade, já está com 35, é o Rafinha. Então, o Rafinha que está com 78. A gente voltou aqui com o Kleber, né? O Kleber é um jogador novo que voltou de empréstimo, 23 anos. Então, acho melhor deixar o Kleber e o Guga e vender o Rafinha, que já está vendo com 35. Senão, o valor de mercado dele vai cair cada vez mais. Então, a gente trouxe o Rafinha. Ele ajudou muito o time. Mas, eu acho que no momento, a ideia é vender ele e realmente liberar o salário também aqui. Bom, vamos lá então, grisada. Já vai começar aqui um clássico, mano, do Rio de Janeiro. Entre o Flamengo e Botafogo. Rodrigo Caio não está bem. Então, o Rodrigo Caio vai ficar aqui no banco. Vou colocar o Leo Duarte. Mas, coloque aí nos comentários, talvez, o zagueiro que vocês queiram que venha aqui para o Flamengo. Já vou estrear o Everton já. Vamos testar aqui como o Everton vai render. O Gabriel está com seta para cima. Então, vai estar muito bacana. Ele já entrou. Já está no Team Spirit ali em 97, com o Everton Arrascaeta no meio. Então, tem várias jogadoras que sobraram. Tem o Ronaldo que voltou. O Vinícius. O Matheus Dantas. O Dantas, né? O Ramon. São jogadoras que voltaram de empréstimo. Tem um over consideravelmente bacana na casa dos setenta e pouco. Estão ali com a média de vinte e poucos anos. Vinte e dois, vinte e três anos. Eu não sei se eu vendo. Eu não sei se eu empresto de novo. Ou eu não sei se eu deixo no time. E aí, o que vocês acham que a gente faz com esses jogadores aqui? Coloquem aí nos comentários se eles podem jogar também. Pode ajudar. Deixa eles no clube. Então, vamos que vamos. Contra o Botafogo. Vai ser emocionante, cara. Vamos aí. Clássico no Maraca. É sempre importante, né, mano? Sempre importante jogar aqui contra o Botafogo. Vai ser difícil. É óbvio que vai ser difícil, né, velho? Mas vamos que vamos, cara. Tem que tirar essa pedra do sapato, que é justamente a Copa do Brasil, né, cara? E eu esqueci de trocar a narração mais uma vez, mano. Olha o Everton aí. Nossa! Tem que trocar a camisa do Everton, hein, cara? Tem que trocar a camisa do Everton, que é a camisa 4. Qual camisa que a gente vai dar para o Everton? O que vocês acham aí? O Everton Cebolinha deve usar qual camisa? Coloca aí nos comentários também. Ele está ali com a camisa 4, nada a ver, né? Então, ele vai ter que herdar a camisa de alguém aí. Ou pegar o número aí que ele joga no Grêmio. Eu não sei se ele joga a 11. Aí vocês colocam aí nos comentários também, velho. O clima aí de... Libertadores, hein, cara? Os caras com os foguetões aí para cima. Indo passe. Não Arrascaeta. Já tentou girar o Arrascaeta. Tocou embaixo. Vamos no Roger Guedes. Vai tentar fazer o cruzamento. Arrascaeta. Tentou chegar ali. Vamos, Everton. É só dominar essa bola e tocar para frente. Vamos, Cuejar. Bate daqui. Olha só a batida do Cuejar. Alá Cristiano Ronaldo, hein, velho. Cristiano Cuejar, cara. Linda batida. Ó, batida seca ali. A folha seca. Bola difícil de pegar, velho. Vamos lá. A torcida está apoiando já, velho. Cruzamento aqui do Arrascaeta, hein. Pode ser importante. Everton! Sensacional, goleiro! Quase já entra fazendo um gol de cabeça. O Everton cabeceou. Que defesa ali. Já pensou, mano? O cara faz gol na estreia no Flamengo. Aí é para ser daquele jeito, né? Cruzamento da Arrascaeta. Roger Guedes de novo! Que defesa, mano. Olha, vai ter dificuldade, hein, mano. Duas cabeçadas perfeitas, né? O goleirão salvou as duas, hein. E não vai levando o time para o campo de ataque. Toque no meio. Ficou sozinho! Aí não pode dar esse vacilo, velho. Não pode dar esse vacilo, velho. O Botafogo! Aqui, velho. Se você marcou errado, não lenda, velho. É gol. É gol. É, os caras são muito apelão, velho. Os caras são muito apelão. Mas é legal assim porque é muito emocionante, velho. É muito emocionante. O toque no meio. Quando o cara dominou, eu fui tentar abafar, ó. E aí o cara passou. E só deu um toquinho quando o Guga chegou. O cara chegou na frente. 1x0 para o Botafogo. Saiu errado. Saiu errado. Olha o passe do Roger Guedes. Vai fazer o Roger Guedes! Que golaço, mano! Monstruoso o Roger Guedes! Saiu mal! O Gabi Gugluchou está aqui embaixo. Olha a paulada do Roger Guedes, mano. Nossa senhora! Inclusive! Inclusive é bom, né, cara? É um fuzil. Roger Guedes é o nome dele. E é o seguinte, mano. O Roger Guedes, camisa 23. Aí, ó. A camisa que fez alguém ser ídolo aí desse planeta, hein, mano. E aí? O que que eu... Acho que o Bruno Henrique continua com a 11, mano. Bruno Henrique... Não, 27. Bruno Henrique, verdade, né, cara? Bruno Henrique joga 27. Tá aí. Pode dar a 11 para o Everton. O que vocês acham? Ninguém está com a 11, eu acho. Quer dizer, alguém deve estar com a 11, mas eu não sei quem está, mano. Vamos, Everton. Olha o toque do... Olha que mito. O toque do Everton. Cortou. Girou. Tentou bater ali. O cara chegou em cima, cara. Vindo! Passe do Gabigol! Roger Guedes! Que defesa do goleiro, cara. A pressão do Flamengo, velho. Vamos buscar essa virada aí. O mano de campo é nosso, né? Depois o jogo vai ser no estádio do Botafogo. E esse gol que eles fizeram é importante para eles, né, cara? Porque o gol fora conta aqui na Copa do Brasil. Olha o passe. Guilherme Arana no cruzamento. Roger Guedes ia dar a bike. Foi e chutou o peito do cara ali, mano. O Roger Guedes é muito bom, cara. Mas ele foi dar aquela bike, ó. Nossa Senhora, velho. Aí destroçou o cérebro do indivíduo. Vamos. Isso. O toque na frente. Lindo toque. Vamos. Vamos, Everton. Já deixou todo mundo na saudade. Olha o Roger Guedes embaixo. O Roger Guedes! O cara é um monstro, velho! Hashtag de Roger Guedes. A melhor contratação da galera passar, né, mano? E olha a diferença que faz o Everton, né, mano? Olha a diferença que faz o Everton. Eu tenho certeza absoluta. Se o Everton tivesse naquele jogo, a gente não teria sido eliminado da Libertadores. Aquele gol que o Renier perdeu, cara, sozinho. Cara, eu não sei, mano. O Everton não perdia, velho. No meio ali, ela tava pra esquerda, né? Tava mais pro pé dele. O Renier perdeu. Eu não vou culpar o Renier. Obviamente, ele perdeu o gol. A gente perdeu vários gols. Mas se o Everton estivesse lá, a gente não teria perdido daquela Libertadores, mano. Pelo menos não daquele jeito. Vamos, Gabriel. Ó, ó o Roger Guedes de novo. O cara tá on fire, velho. O cara tá on fire. Everton. Vou tirar a rasqueta que cansou. Vamos colocar o Renier. Pode entrar ali também. O Bruno Henrique pode entrar no meio também? Ah, entrar na ponta, né? Mas aí eu vou deixar ali do jeito que tá. E vou colocar o Gumoro. Ah, só que assim. Eu vou ter que chamar o Everton de cebolinha mesmo, né, cara? Porque são dois Everton aí. Vai ficar complicado, mano. Tem que passar pro campo de ataque. Lá em cima. Lindo passe. Aí vem o goleirão. Mais uma do Roger Guedes. Head-trick. E aí vem o goleirão. O Roger Guedes deu o nome dele, rapaz. Xixi Maria. Olha o passe do Everton. E vem o cebolinha. Ó, o passe do Linha. Tocou pro Gabigol. Bateu o Roger Guedes. Seis chances, cara. Seis chances, seis chances, seis chances. 3x1 no Botafogo. Aqueles que acreditavam que a gente ia perder. Aí, ó. Roger Guedes. Três gols, velho. Head-trick. Não acabou ainda não. Batida, Diego Alves. Vamos, Guilherme Arana. Ainda bem que ele foi inteligente ali, hein, cara. Ainda bem que ele foi inteligente. Lindo lança ali do Botafogo. Roger Guedes tentou dar um chapéu. É isso aí. 3x1, 3x1, 3. Só três gols do Roger Guedes, hein. Será que o cara é monstro? Será que o cara é monstro, velho? Não tem nem o que falar, velho. Pode levar a bola pra casa, mano. Saudades desse número aí, mano. Saudades desse número. Roger Guedes comeu a bola, literalmente, velho. Três gols, 3x1 no Botafogo. Pode levar a bola pra casa. Dá pro filho. É isso aí, mano. 3x1 de virada no Botafogo. Quem diria, hein, cara. A gente conseguiu passar aí pra primeira parte. O Vasco venceu o Fluminense. O Havaí perdeu pro São Paulo. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense. Grêmio Santos empataram. O Palmeiras passou. Cruzeiro também. E o Internacional empatou com o Atlético, né. Lembrando que aqui já é a segunda fase. Se a gente passar pelo Botafogo, vamos pegar o Atlético Paranaense ou o Corinthians, ó. Isso já nas quartas de final, hein. É, nas quartas de final. Aí depois tem a Semi se passar e tem a final. O nosso objetivo é buscar esse jogo, né. Esse título, né. Desse campeonato. Ali tem as partidas que eu pulei da pré-temporada. Então vamos que vamos agora, hein. Bom, cruzada. Tá terminando então a janela de transferências. Esse é o último dia. A gente tem aquelas 15 horas pra fazer a negociação. Vocês precisam decidir aí o que a gente faz. Primeiro, a numeração, né. Eu acho que dá pra colocar a 11 aqui no Everton Ribeiro, né. Que ele tá com a 4 aqui, ó. Talvez dê pra mudar outra numeração. Alguém vai ficar com a 4? Quem fica com a 4? Então coloque a numeração que você quer pra essa temporada. E se vocês querem, contrate mais algum jogador ou algum zagueiro aí pra esse time do Flamengo, né. No mais, vocês acham que a gente deve vender os jogadores aí que estão? Os que voltaram? Ou emprestar de novo? Então coloque aí nos comentários. Vamos ajeitar o time agora já em janeiro. Pra gente tentar buscar a Copa do Brasil. E depois ir ajeitando no meio do ano. Pra tentar trazer a Libertadores e o Mundial no final do ano. Belezinha? Bom, então é isso aí, cruzada. Não se esqueça de deixar o seu like. De deixar o seu comentário aqui embaixo também. E, logicamente, de me seguir lá no Instagram. Fique esperto. Tem muita coisa nova aí também. E hoje, 8 horas da noite, já tem live na Mixer. Se você quiser assistir a live, é só colar lá. Vou jogar um PES, trocar uma ideia. Falar sobre o PES 2020. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Abração. Fui. Vai, Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.